Nós já estamos de volta acompanhando a PEDADE e estamos ao vivo pela TV Horizonte, né gente? Nosso assunto agora é saúde. Olha só, em períodos de altas temperaturas é preciso redobrarmos a atenção, né? Para evitarmos sustos, porque as temperaturas altas, o excesso de alimentação, exposição ao sol e também esforços físicos exagerados podem não ser uma boa combinação, viu gente? Nós sabemos que nesta época do ano, o nosso corpo perde muitos líquidos, né? Por meio da transpiração, também da respiração. E em dias de temperaturas altas, o organismo precisa fazer muito esforço para se manter funcionando e isso acelera o ritmo dos batimentos do coração. Isso tudo porque esse órgão precisa compensar a necessidade maior de energia. Olha só, você que nos acompanha, já parou para pensar sobre quais são os principais cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde nesta época do ano? Pois é, e é sobre este assunto que nós vamos falar agora aqui no programa com o coordenador do curso de medicina da PUC Minas Contagem, o médico Gilmar Reis. Gilmar, bom dia, seja bem-vindo aqui à Manhã da Piedade. Bom dia, Síria. Pois é, então, temperaturas mais altas e aí vem essa preocupação, né? Quer dizer que a gente deve redobrar os cuidados aí com a nossa rotina por causa do coração nesta época? Exatamente, Síria. Essa época, ela traz com o calor, né? E a redução da umidade, isso pode trazer uma série de alterações no sistema cardiovascular e muitos pacientes podem sofrer com isso. E quais são os cuidados básicos que nós devemos tomar, então, para cuidar da nossa saúde do coração? Olha, do ponto de vista do coração, um dos cuidados básicos é manter uma boa hidratação, né? Tomar muita água. Exatamente. Nós sabemos que nesse período, pelo calor excessivo, né? Os nossos vasos tendem a se dilatar e com isso a gente transpira muito mais. Estima-se que nessa época nós perdemos em torno de duas vezes mais líquidos pela transpiração por dia do que nos outros dias com temperaturas mais amenas. Então, esse é o cuidado principal que nós precisamos ter. Ou seja, nós devemos, então, redobrar a ingestão de líquidos. É, precisamos ter um cuidado especial com a ingestão de líquidos, especialmente nos extremos da idade, né? Nas crianças, né? Uma criança pequena desidrata com muita facilidade e os idosos que tendem a ingerir muito menos quantidade de água normalmente, né? O idoso não sente sede, Síria. Então, chega nessa época, nós precisamos estimulá-los a tomar líquidos, porque como eu disse, com a vasodilatação, a pressão pode cair, ter hipotensão e ter quedas e algumas complicações decorrentes dessa oscilação. Agora, quando nós falamos em tomar mais líquidos, né? Qual que seria a quantidade ideal por dia do dia? Essa quantidade, ela varia muito de indivíduo para indivíduo, mesmo na mesma faixa etária, né? O controle principal que nós temos para saber se a gente está precisando ou não de líquidos, Síria, é a sede, né? Então, se nós estamos com sede, estamos sentindo a boca seca, aquela língua meio engrossando na boca, né? É sinal que nós estamos precisando de tomar líquidos, né? Um outro ponto importante é quando a gente percebe que a nossa diurese, né? O popular xixi, né? Que a diurese, ela fica mais concentrada, mais escura, né? Então, esses são sinais que o nosso organismo está mostrando, olha, estou precisando de líquidos. O ideal, eu já ouviu alguns especialistas falarem, é que a gente nem espere esses sintomas, né? É que vai hidratando ao longo do dia, deixa uma garrafinha ali perto, um copo d'água, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Síria. Em média, nós precisamos ingerir em torno de um litro e meio, dois litros de água por dia, né? E nós precisamos, idealmente, espaçar essa ingestão ao longo do dia e muitas vezes a gente esquece, né? Nós estamos no dia a dia, naquela correria, né? Não que a gente chega no final, na tardinha, a gente lembra, olha, eu quase não tomei água hoje. Esqueci de tomar água, isso acontece muito, né? Doutor, e para aquelas pessoas que já têm algum problema de coração, o senhor disse, os cuidados devem ser redobrados aí com crianças e pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas mais velhas que já foram diagnosticadas com algum problema de coração. Quais são os cuidados essenciais, assim, além do normal nessa época do ano, com as temperaturas mais altas? Com o calor, nós temos uma vasodilatação. Então, a pressão arterial, ela naturalmente sofre uma oscilação. E isso é de extrema importância para os indivíduos hipertensos, para os indivíduos diabéticos, né? E para outros tipos de doenças, onde as medicações que os pacientes ingerem, elas alteram o sistema cardiovascular. E com essa vasodilatação é muito comum aquele indivíduo hipertenso, que está com a sua pressão controlada, ele volta ao nosso consultório e a pressão está muito baixa. Ou ele começa a ter tonturas, mal-estar, aquela sensação de vontade de ficar dormindo. E na hora que ele vai verificar o porquê disso, é porque a pressão está muito reduzida. Por isso que a gente recomenda a todos os indivíduos portadores de doenças cardiovasculares a fazer controles periódicos, porque essas variações sazonais, especialmente nessa época de verão, elas podem modificar muito esse controle cardiovascular que o indivíduo mantém. E nesse caso aí, as pessoas devem procurar até com mais frequência nessa época do ano, né? É, a gente, geralmente no final do ano, né, Síria? Todo mundo quer entrar o ano seguinte e falar, opa, agora eu vou mudar a minha dieta, vou emagrecer, eu vou controlar o meu diabetes, eu vou fazer agora um controle médico, fazer o meu check-up, isso é natural. E é um ótimo momento, né, para os médicos fazerem uma avaliação mais cuidadosa e checar esse status cardiovascular, fazer essas eventuais adaptações e oferecer as ferramentas que o indivíduo quer, né, que a pessoa vai lá nos procurar para poder entrar num ano novo e ter uma vida nova e mudar os seus hábitos cardiovasculares. Nós falamos muito da ingestão de água. E a alimentação nessa época do ano, ela interfere também na saúde do coração, doutor? Ela interfere. Quando a gente, nessa época, as pessoas gostam de ir para a praia, né? E quando vai para a praia, as pessoas se permitem a mudar o seu comportamento dietético. E até exagerar um pouquinho, né? Exatamente. Aí começa a ingerir muitos alimentos ricos em sódio, em sal, né? Alimentos ricos em colesterol, os frutos do mar têm muito colesterol, né? E as pessoas esquecem de manter aquele hábito saudável, né? É claro, nós estamos de férias, estamos aproveitando, mas tudo com parcimônia e com cuidado. E a prática de exercícios físicos, né? As pessoas que mantêm aí uma rotina de atividades físicas durante o ano, nesta época, deve ter atenção especial com alguma atividade específica, doutor? Sim. O exercício, ele sempre deve ser praticado, Ciro. A gente recomenda pelo menos três vezes por semana, pelo menos 50 minutos de atividade física moderada, né? Aquela caminhada, aquela corrida leve. E com esse calor, né? A transpiração, ela vai aumentar substancialmente. Então, cuidado redobrado com a hidratação, utilizar roupas folgadas, roupas que permitem a troca de calor, porque com o exercício, a nossa temperatura corporal eleva muito. E nesse calor, a gente pode ter até uma elevação indesejável e com isso ter mal-estar, náuseas, vômitos e outros sintomas indesejáveis. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado, essa hidratação e usar roupas muito confortáveis, adequadas para o período do ano. Em relação ao horário, tem um horário específico que é mais indicado nessa época de temperatura mais alta, doutor? Sim. Não só do ponto de vista cardiovascular, Ciro, mas de, por exemplo, para cuidado da pele, a prevenção dos cânceres de pele. A gente recomenda sempre que a atividade preventiva, né, cardiovascular, ela deva ser feita até às 10 horas da manhã e às pós, às 4 horas da tarde. Para evitar esse período de exposição solar máxima que ocorre nesse período do dia. Ou seja, início da manhã e fim do dia, então. Isso. São os momentos mais adequados para a atividade física. Agora, doutor, o senhor disse agora há pouco dessa questão da alimentação, né? Muitas pessoas vão para a praia, consomem peixes também. E aí, o peixe? O que o senhor tem a falar dele, desse alimento para a saúde do coração? Olha, quando as pessoas vão... Eu recomendo para os meus pacientes o seguinte, você vai para a praia, aproveite e ingira peixe. De manhã, de tarde e de noite. Por quê? O peixe, especialmente o peixe de água salgada, a gordura dele é uma gordura muito saudável do ponto de vista cardiovascular. Ela possui um ácido, né? Que é o ácido icosa pentanoico, que o pessoal gosta muito de utilizar como preventivo cardiovascular. E, em algumas situações, já demonstrado o seu benefício na redução de infartos, de mortalidade, de derrame, né? Então, a gente recomenda que ingira muito peixe. Evitar os frutos do mar, que contém muito colesterol, né? E dar preferência aos peixes de água salgada. Tem algum específico que é mais indicado? Quanto mais gorduroso, entre aspas, o peixe de água salgada, maior é o benefício cardiovascular. A gente recomenda muito o salmão e os próprios peixes que nós temos no nosso litoral, que eles possuem uma quantidade razoável de gordura. Então, não tem uma recomendação específica. E é importante também trazer esse alimento para a nossa dieta do dia a dia, doutor? Pode contribuir também? Eu costumo falar que nós morremos pela boca, Síria. A gente costuma alimentar com muito carboidrato, com excesso de proteínas animais. E nós estamos esquecendo das verduras, das frutas e dos peixes, né? Que são alimentos saudáveis e que trazem benefício cardiovascular. Então, se nós pudermos, né? O que eu reconciliaria para todos, né? É reduzir ao máximo a quantidade de carne, né? Eu não estou preconizando parar de comer carne. Mas reduzir e fazer substituição. Ora, um frango, ora, um peixe, né? Equilibrar, né? Fazer uma dieta equilibrada e reduzir o excesso de carboidratos que nós normalmente ingerimos. Agora, para fechar o nosso bate-papo, uma noite de sono bem dormida também. Contribui aí para a saúde do nosso coração, doutor? Ah, muito bem. Você lembrou de algo extremamente importante. Não só todos esses cuidados, mas cuidados com a nossa saúde mental. Você, Síria, quando a gente não dorme bem, né? O nosso dia fica péssimo, né? A gente acorda de mau humor, a gente não dá bom dia para as pessoas, a gente não sorri, né? Então, uma noite de sono bem dormida, ela vai facilitar todo esse controle cardiovascular. Nós vamos liberar cortisol em quantidades adequadas, nós vamos reduzir a produção de alguns neurotransmissores que aumentam a pressão arterial, que aumentam os batimentos cardíacos. Então, eu digo para os meus pacientes, olha, dormir bem é igual um medicamento. Você precisa sempre cuidar, ir sempre no mesmo horário e ter aquela regularidade do sono, que é muito importante. Criar uma rotina, então, né? Exatamente. Isso é importante. Tá certo, professor. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa nesta manhã, por passar essas dicas tão valiosas aí para a saúde do nosso coração, né? Dos nossos telespectadores, de quem está em casa. Eu que agradeço, Síria. Tá certo, olha só, então nós ficamos bem informados, né, sobre cuidados com a saúde do nosso coração e vamos a um rápido intervalo. E enquanto isso, você pode ir participando aqui conosco, pode mandar mensagens, sugestões de temas para discutirmos por aqui, esclarecer suas dúvidas. O nosso telefone é o 996-428-473 para você mandar o WhatsApp. Então, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais para você aqui no Manhã da Piedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto